Olá meninas, tudo bem? Como vai? Gente, é muito bom estar aqui com vocês hoje de novo E hoje falando sobre a Vitanol A Que é um cremezinho que eu vou estar voltando a passar Porque eu prometi pra vocês que depois que passasse aquele período do verãozão Eu ia voltar a fazer o cronograma certinho da Vitanol A E eu ia gravar um diário semanal pra vocês Pra falar sobre o que eu acho da Vitanol O que que tá acontecendo com a minha pele Se vale a pena comprar, se não vale a pena Então se você não viu o vídeo anterior Eu vou deixar aqui pra você, aqui em cima, o linkzinho Pra você olhar certinho o que eu achei da primeira vez Eu usei pouquinho, mas já tinha ali um detalhezinho que eu pude falar pra vocês Se você não sabe do que eu tô falando, eu tô falando da Vitanol A Que é uma pomadinha É uma pomadinha pra tirar manchinhas da pele, tá? Ela é de 5mg De 5mg, tá? Ela por dentro é assim Ela é assim, da outra vez eu não usei muito tempo E eu vou estar mostrando pra vocês Todo o passo a passo dela, tá? E 7 dias na semana Edito o vídeo e venho aqui mostrar pra vocês o resultado, tá? Então toda semana eu vou escolher se eu vou colocar isso no sábado ou no domingo Mostrando pra vocês o resultado da Vitanol A Durante aquela semana no meu rosto, tá bom? Então essa é a semana 1, tá? E vamos ver o resultado no final da semana Antes de tudo e de qualquer coisa Se inscreve aqui no canal Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo nas redes sociais E bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto